Senhor, que aqui está, nosso grande amigo e um representante, um ídimo representante da doutrina espírita. Não, tá muito aqui. Eu não preciso. Se eu segurar o microfone, eu não falo. Ou eu seguro, ou eu falo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Estamos aqui dia 27, já há dois dias do Natal. Neste ano, estamos somando já dia 31, 56 milhões e 561 segundos. São 8.740 horas que tivemos, que vamos ter até dia 31. E multiplicado por 60, nós vamos encontrar 8.561.561.000 segundos. Os segundos são os átomos do tempo. Então, nós tivemos aí um conjunto de forças, de energia, porque o átomo é energia neste ano. Então, vale a pena perguntar para nós mesmos, o que nós fizemos, de cada um desses segundos. Quantos nós jogamos por entre os dedos, sem aproveitamento nenhum? Isso pesa na balança, quando nós abrimos os olhos, quando nós abrimos os olhos, quando partimos para o mundo espiritual. E esse tempo nosso aqui na terra, é de um valor imenso, para as nossas conquistas. Então, lembrando o Natal de Jesus, nós vamos encontrar José e Maria, lá em Nazaré, preparando a sua viagem para Belém, onde José teria que se inscrever, ali no censo, um edito do imperador, para saber quantas pessoas viviam ali, naquela região do seu império. E José e Maria saem, em busca de Belém, que diz que está aí de Nazaré, mais de 100 quilômetros. Provavelmente, entre curvas e outros caminhos, 150 quilômetros. A pé, não tinha ônibus, não tinha trem. Mal, teria um cavalo, para os mais abastados. A pé, 150 quilômetros, daqui em Araraquara. Entre altos e baixos, porque não tinha asfalto. É região montanhosa, cheia de montes. E eles chegam em Belém, altas horas da noite, em busca de um abrigo, de uma pousada, não encontraram. Muita gente em Belém. Foram se recolher em uma estrebaria, onde se recolhe os animais. E ali, Maria deu a luz, ao menino Jesus, esse ser divino. E coloca-o, sobre a manjedoura. A manjedoura, é um coxo onde se colocavam os alimentos, para os animais. E ali, é colocado o alimento, para os homens. Jesus. E ele fala desse alimento, em quase todo o seu Evangelho. Lembrando apenas um, porque nós já fizemos uma palestra, em cima disso. Eu sou o pão da vida. Quem comer do meu pão, jamais sentirá fome. e já imaginando, esse quadro, quadro pendurado na parede da humanidade, que muitas vezes é apenas um adorno, mas esconde uma grande verdade. Nós vamos buscar então, essa grande verdade, de Jesus, nas nossas vidas, para mostrar para vocês, companheiros, o valor deste homem, o valor deste ser, Jesus. quem foi Jesus? O que significa ele, para cada um de nós? Qual o caminho, que ele nos proporciona, para que nós possamos, encontrar a verdade, e essa verdade, nos fazer feliz? vamos buscar, neste livro maravilhoso, A Caminho da Luz, que como espírita, nós não podemos, deixar de ler, este livro. Ele é pequenininho, mas com certeza, irá mudar, muitas coisas, no nosso caminho. Nesse caminho, que Jesus, recomenda para nós, quando ele diz, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Conheceremos aqui nisso, neste livro, nesta obra, as grandes verdades, do caminho da humanidade. Eu vou só pegar aqui, e vou ler, porque é curtinho o trecho, que é o início do capítulo, o tópico 1, a gênese planetária, a formação da terra. Por que, que eu vou abordar, esse início da nossa palestra? Porque Jesus, quando há ruído, sobre a personalidade dele, lá, há 2015 anos, ele dizia, antes de Abraão, eu era, antes deste mundo, eu sou. Então, companheiro, antes da formação, da terra, Jesus, já existia, como luz, como um ser superior, antes da formação, do nosso planeta. E Emmanuel, então, narra aqui, começando assim, rezam as tradições, do mundo espiritual, que na direção, de todos os fenômenos, do nosso sistema, existe uma comunidade, de espíritos, puros, eleitos, pelo Senhor Supremo, do Universo, em cujas mãos, se conservam, as rédeas, diretoras, da vida, de todas, as coletividades, planetárias. Essa comunidade, de seres, angélicos, e perfeitos, da qual, Jesus, um dos membros divinos, ao qual, ao que, nos foi dado, saber, apenas, se reuniu, nas proximidades, da terra, para a solução, dos problemas, decisivo, da organização, e da direção, do nosso planeta, por duas vezes, no curso, dos milênios, conhecidos, a primeira vez, na qual, Jesus, se reuniu, com essa coletividade, de espíritos divinos, a primeira, verificou-se, quando, o órbito, terrestre, se desprendia, da nebulosa, solar, a fim, de que, se lançasse, no tempo, e no espaço, as balizas, do nosso sistema, cosmogônico, e os pródimos, da vida, na matéria, em ignição, olha, que maravilha, meus irmãos, a segunda, quando, se decidia, a vinda, do Senhor, de Jesus, a face, da terra, trazendo, a família humana, a lição, imortal, do seu evangelho, de amor, e de redenção, e vai, por aí, a fora, desde, desse início, onde, Jesus, delicionava, todo, o trabalho, para a formação, do nosso planeta, quantos milênios, se passaram, até chegar, nosso tempo, e quando, Jesus, se aportou, aqui, através, de um sacrifício, imenso, como é que, poderia, companheiros, essa luz, grandiosa, se concentrar, para, para que, pudesse, vir, nascer, no mundo, ainda, quase, primitivo, como é que, pode, esconder, essa luz, pensada, pensada, num corpo, de carne, como seria, o sofrimento, desse espírito, e, Jesus, chega, nasce, lá, naquela, singela, morada, dos animais, tem, por berço, uma manjedoura, um coxo, iniciando, aí, já, a lição, do amor, e, da simplicidade, humildade, a mãe, das virtudes, Jesus, chega, até nós, dando-nos, essa lição, e, não, para humilhar, da caminhada, do homem, nós, ainda, temos, exemplos, hoje, no nosso dia, ainda, ontem, ouvindo, uma palestra, do Aroldo, ele, cita, uma passagem, de Gandhi, dizendo, que, eu não lembro, no nome da cidade, caminhava, para uma rua, mas, a cidade, tinha, por ordem, de que, os pedrestres, deviam andar, nas calçadas, e, Gandhi, estava, andando, na rua, como, visitante, não, tinha, esse, conhecimento, e, chega, um, guarda, e, diz, para ele, que, ele, tem, que, para a calçada, mas, chega, com, violência, a ponto, de, agredi-lo, e, derrubá-lo, no chão, ele, se, levanta, arruma, a roupa, e, ao, dirigir-se, para a calçada, ele, é, novamente, atacado, e, jogado, ao chão, e, o guarda, pergunta, para ele, não, reage, você, é, covarde, por que, que, não, reage, e, ele, aponta, no pescoço, do guarda, uma corrente, com o crucifixo, este, homem, me, ensinou, a não violência, e, o guarda, e, outra passagem, de, a simplicidade, está, lá, no Chico Xavier, num, pequeno, caos, que, li, ontem, também, num, jornalzinho, que, Chico, havia sido, convidado, várias, vezes, pelos, seus, amigos, daquelas, que, trabalhavam, com ele, e, diziam para ele, que, ele está, muito, estafado, muito, cansado, é, psicografia, dia e, noite, que, ele fosse, com eles, pescar, ele ia, se sentir, e, Chico, todas as, vezes, deixava para lá, não, amigos, eu tenho, muita coisa, para fazer, não, vamos, Chico, você vai, se descansar, você vai, vai, muito, gostoso, aí, para não chatear, os amigos, então, tá bom, eu vou, e, eles foram, lá, na beira do rio, enquanto, os amigos, montavam, empilhavam, os peixes, fisgados, o Chico, não tinha nenhum, cavarinha lá, e, não tinha nenhum peixe, mas, coitado do Chico, está sem sorte, ô, Chico, nós vamos te ensinar, e, eles viam, que, em volta, da linha, do, do Chico, tinha vários peixes, andava para lá, se esbarrava na linha, e, não fisgava, mas, Chico, como, olha os peixes, não, é que, eu não ponho uísca, não quero incomodar os peixinhos, representa, irmãos, aquela simplicidade, aquela humildade, a não violência, e, é isso, que nos ensina, então, as lições, que provém, desde lá, da manjedoura, de Jesus, para nós, os evangelistas, Mateus, é o único, apóstolo, que narra, essa história, da manjedoura, do nascimento, de Jesus, Marcos, fala, já, no início do evangelho, iniciando o seu evangelho, falando, João, aquele, que batiza, que batiza, Lucas, também, narra, o nascimento, de João, e, João, o apóstolo, não o batista, mas, o apóstolo, João, o discípulo, já, começa, o seu evangelho, com, algo assim, interessante, que eu anotei, para não esquecer, a sequência, João, inicia assim, no princípio, era o verbo, e o verbo, estava com Deus, e o verbo, era Deus, e o verbo, se fez carne, muitos estudiosos, muitas religiões, com muito respeito, por isso, acha, que Jesus, é Deus, porque fala, que o verbo, se fez carne, e o verbo, era Deus, mas, se nós, pegarmos, aí, o significado, da palavra, verbo, significa, palavra, palavra, o verbo, é a palavra, e, como, diz aqui, que no princípio, era o verbo, a palavra, que Jesus, trouxe, para nós, codificada, simplificada, reunida, ali no seu evangelho, é o amor, Deus, é amor, Deus, é a verdade, porque, a palavra, por isso, que falou, o verbo, era Deus, a palavra, é Deus, e, Jesus, veio trazer, Deus, para nós, através, da palavra, por isso, lá, diz, que, o verbo, estava, com Deus, e, Jesus, trouxe, o verbo, para nós, a palavra, o evangelho, e, o verbo, se fez, carne, Jesus, teve, um corpo, de carne, como, como, todos, nós, não teve, aquele corpo, de fluido, porque, seria, então, uma farsa, não, sentiria dor, como, entender isso, Jesus, teve, um corpo, de carne, sofreu, sentiu, as dores, sim, daqueles tormentos, todos, porque, é muito fácil, perdoar, sem sentir dor, se você, não me ofende, como, eu vou te perdoar, não tem como, eu te perdoar, agora, se você, me ofende, então, aí sim, eu tenho que, te perdoar, pela palavra, que Jesus deixou, e, eu recolhi, então, companheiros, várias, várias coisas, sobre a palavra, para que, nós, possamos, conversar, sobre a palavra, o sentido, da palavra, em nossa vida, eu, gosto, sempre, de citar, uns dados, que, eu vi, num painel, num mural, de um centro, e, nunca mais, esqueci, que, diz assim, cuidado, com seus pensamentos, eles, se transformam, em palavras, cuidado, com as suas, palavras, elas, se transformam, em ação, cuidado, com as suas, ações, elas, moldam, elas, criam, os seus, hábitos, cuidado, com os seus, hábitos, eles, moldam, o seu, caráter, cuidado, com o seu, caráter, eles, moldam, o seu, destino, partindo, de um, pensamento, um, pensamento, vamos, buscar, companheiros, em algumas, mensagenzinhas, curtas, de André Luiz, pensamento, pensamento, pensar, é um verbo, pensar, nós, pensamos, e o, cuidado, do pensamento, mantém, os seus, pensamentos, vamos, manter, o nosso, pensamento, em, ritmo, de, saúde, e, otimismo, a mente, companheiros, é um, dínamo, poderoso, esses, dias, atrás, colega, de trabalho, já, idoso, não, velho, idoso, muito, legal, português, nato, não sei, será que ele está aí, não está, ele está viajando, começou, surgiu uma dor, ciática, nele, que desce nas costas, passa pelas nádegas, vai no joelho, e ele está, com dificuldade, de andar, anticorintiano, sofre, por causa disso, quando vê, todos os nossos, problemas, políticos, não conseguem, não conseguem, controlar, isso, pensamento, transforma-se em palavras, e ele acentua, mais, então, os seus problemas físicos, mais, domingo, para retrasado, nós, lançamos, o nosso, segundo CD, aqui, do nosso coral, e uma irmã dele, irmã, não, a sobrinha dele, muito querida, da família, mora perto de São Paulo, viu, através, no computador, que o coral, ia lançar o CD, e a esposa dele, faz parte do nosso grupo, do coral, e ela veio, sem saber, ela saiu lá da cidade, veio, assistir o coral, e ele, quando viu, a sobrinha dele aqui, ele esqueceu da dor, a dor sumiu, pela alegria, que saiu dele, de ver a sobrinha aqui, e a esposa dele, cantando, essa alegria, sumiu a dor, e ele ficou feliz, e ficou, mais de uma semana, sem dor nenhuma, enquanto ela ficou ali, hospedada na casa dele, acabou a dor, a mente, é um dínamo, poderoso, conforme pensamos, meus irmãos, atrairemos, respostas, vibratórias, equivalente, aquilo que pensamos, quem cultiva doença, sempre padece, problemas, difíceis, às vezes, dessa natureza, quem preserva a saúde, sempre supera, as enfermidades, haja visto, esse lance do meu companheiro, do meu colega, portanto, meus irmãos, pensamos, corretamente, e seremos, inspirados, por Deus, a encontrar, as soluções, melhores, o pensamento, edificante, é bom, e quando associamos, a oração, sem palavras, a necessidade, do silêncio interior, em todos nós, buscando, o nosso equilíbrio, a nossa, a nossa paz, a nossa tranquilidade, pensamento, o cuidado, com o nosso pensamento, as palavras, Jesus tem uma lição maravilhosa, quando nos lembra, da questão das palavras, as palavras existem, porque, nós pensamos, ao formular elas, elas não saem, a torta direita, da boca, se o cérebro, não emitir a ordem, ah, eu falei sem querer, não falou sem querer, pensamos antes, palavras, as palavras, geram, ação, como o que nós, acabamos de falar, ação, meus irmãos, é o movimento, das palavras, no nosso comportamento, nas nossas mãos, nas nossas pernas, em tudo aquilo, que sai de nós, por isso, Jesus, sabiamente, lá no seu Evangelho, nos lembra, não é o que entra, pela boca, que corrompe o homem, mas é o que sai, da boca, porque o que sai, da boca, é o que está, no coração, sentimento, é o que sentimos, portanto, meus irmãos, aproveitemos, cada oportunidade, para agir, em forma, mais elevada, de forma, mais elevada, há, há quem espere, extraordinários momentos, e ocasiões especiais, que possivelmente, não chegarão, não podemos esperar, as ocasiões surgirem, para que possamos, formular, as nossas palavras, transformando-as, em ações, não só, para nós, mas, para aqueles, que estão conosco, quando olhamos, lá dentro, da nossa casa, primeiramente, o lugar, aliás, temos que olhar, primeiro, dentro de nós, porque nós, somos produtos, do nosso eu, olhar, primeiramente, dentro de nós, como que eu estou, quanto a minha, aprendizagem, no amor, para que possamos, depois, olhar, primeiro, para aqueles, mais próximos, de nós, lá dentro, da nossa casa, como que eu estou, quanto ao meu lar, quanto as pessoas, que estão, bem próximas, de mim, por isso, que não vamos esperar, extraordinários momentos, e ocasiões especiais, para falar, para aquele, ou para aquela, aquilo que eu sinto, por ela, por essa pessoa, que faz parte, da minha vida, não será, o que fazemos, que nos tornará, grande, e importante, importante, porém, como fazemos, essa coisa, não é fazer, a torta, direito, é pensar, antes, para que, isso daí, nos torne, mais valioso, mais objetivo, nas nossas, ações, ações, a árvore, a árvore, gigante, companheiros, se origina, da pequena, semente, mas, também, a árvore, solitária, é a primeira, a ser derrubada, pela tempestade, nós, não podemos, ser solitários, existem, outras, árvores, ao nosso, redor, que, precisam, ser, cultivadas, o, cosmo, é o, resultado, de, partículas, e, de, moléculas, invisíveis, vamos, nos tornar, companheiros, grandes, nas, pequenas, coisas, a fim, de, que, não, nos, não, ficaremos, pequenos, nas, grandiosas, se, nós, não, damos, cor, objetivos, claros, às, pequenas, coisas, e, quando, aparecer, as, grandes, como, é, que, iremos, fazer, por, isso, cuidado, companheiros, com as, nossas, ações, que, deriva, dos, nossos, pensamentos, que, se, transformam, em, palavras, e, cria, os, nossos, hábitos, para, isso, Jesus, lá, na, manjedoura, já, nos, dá, o, caminho, da, humildade, e, ele, vai, exemplificar, em, todo, o, trajeto, das, suas, lições, que, são, as, grandes, verdades, deixadas, por, ele, e, que, lá, no, alto, da, cruz, todo, ferido, todo, machucado, humilhado, cuspido, olha, para, aquele, povo, todo, que, ali, está, não, vê, seus, apóstolos, vê, revoltadas, desequilibradas, soldados, ásperos, valentes, que, esperta, lança, em, suas, costelas, e, cospe, no seu, na sua, face, que, lhe, bate, rava, na cabeça, dele, aquela, coroa, cheia, de, espinho, espinhos, enormes, que, causam, infecções, que, eu, acabei, de, ler, há pouco, tempo, sobre, esses, espinhos, mas, lá, no, alto, da, cruz, ele, olha, para o, alto, e, fala, pai, perdoa-lhes, não, sabe, o que, fazem, e, fecha, com, chave, de, ouro, os, seus, ensinamentos, e, hoje, dois, mil, anos, estamos, ouvindo, Jesus, falar, nos, nossos, ouvidos, através, do, seu, evangelho, de, amor, e, hoje, através, da, codificação, espírita, estamos, ouvindo, ainda, com, mais, forte, mais, veemente, falado, pela, espiritualidade, superior, o, amor, o, evangelho, redivivo, a, necessidade, do, estudo, de, estudar, esse, evangelho, companheiros, que, nos, transforma, e, nos, faz, a, luz, vamos, mergulhar, a, nossa, mente, quanto, possível, neste, estudo, do, amor, que, vai, nos, libertar, da, nossa, ignorância, vai, favorecer, nos, o, discernimento, a, capacidade, de, amar, de, trabalhar, que, são, as, 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 que, facilitam, a, evolução, do, nosso, ser, o, evangelho, este, conhecimento, é, a, mensagem, da, vida, não, apenas, nos, educandários, podemos, estudá-los, mas, na, própria, vida, que, é, um, livro, aberto, para, todos, nós, e, que, nos, ensina, o, que, realmente, precisamos, aprender, a, humildade, esse, trabalho, considerado, realmente, o, trabalho, do, progresso, e, da, vida, que, é, realmente, aquele, que, nos, proporciona, ali, na, dimensão, que, é, um, passinho, daqui, e, é, interessante, lembrar, desse, passinho, companheiros, porque, muitas, pessoas, muitos, estudiosos, acham, que, ao morrer, o, espírito, vai, para, o, mundo, espiritual, ou, vai, para, o, inferno, ou, vai, para, aquele, céu, de, regalias, de, paz, de, harmonia, eterna, quando, na, realidade, nós, vamos, sim, um, pequeno, passo, este, e, estaremos, na, outra, dimensão, que, para, muitos, pode, ser, quilômetros, e, quilômetros, de, distância, de, espírito, sofredor, mas, para, outros, apenas, aquele, cingundinho, estou, no, mundo, espiritual, harmonizado, porque, estudei, porque, aprendi, porque, exemplifiquei, o, trabalho, companheiros, o, melhor, meio, para, progredir, quem, não, trabalha, entrega-se, a, paralisia, moral, e, espiritual, o, homem, que, não, se, dedica, a, 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 libertadora, do, trabalho, faz-se, o, peso, negativo, na, economia, da, sociedade, o, trabalho, é, vida, o, trabalho, é, vida, e, para, isso, Jesus, nos, dá, um, exemplo, maravilhoso, dos, caminhos, quando, ele, inicia, dizendo, que, ele, é, o, caminho, aí, quando, ele, conta, história, lá, do, bom, samaritano, que, descia, de, Jerusalém, para, Jericó, indicando, um, caminho, porque, Jerusalém, ficava, no, alto, Jericó, ficava, lá, embaixo, a, necessidade, de, descer, e, de, subir, o, caminho, e, nesse, trajeto, essa, história, do, samaritano, é, interessante, quando, o, semeador, sai, a, semear, pelos, caminhos, metade, da, semente, cai, sobre, a, estrada, outros, cai, sobre, as, pedras, também, é, interessante, ler, e, aprender, essa, lição, Jesus, se, refere, ao, caminho, em, quase, toda, sua, obra, este, caminho, que, precisamos, percorrer, jamais, se, complasa, companheiros, não, mal feito, nesse, caminho, vamos, conceder, sim, o direito, de errar, porque, nós, aprendemos, com o erro, porém, vamos, ter o dever, exigir, o dever, de se, recorrigir, de se, corrigir, errei, mas, eu, vou, corrigir, eu, não, que apagasse, porque, não, é, da, aula, mas, a, Rosalina, não, entendeu, ela, apagou, tinha, uns, exemplos, maravilhosos, sobre o perdão, aqui, na, na, lousa, eu, queria, aproveitá-los, mas, eu, tenho, impressão, que, vocês, leram, estão, lembrando, deles, perdoar, não, sete, vezes, setenta, vezes, sete, vezes, se, alguém, lhe, bater, na, face, de, a, outra, olha, que maravilha, por isso, companheiros, o azedume, a, ira, a, violência, deve, ceder, o lugar, a, alegria, a, bondade, e, a, paz, reencarnamos, para, crescer, e, ser, feliz, vamos, abandonar, o caminho, da, viciação, nós, somos, viciados, em, um monte, de, coisa, o, tal, do, 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 WhatsApp, que, une, as, pessoas, é, maravilhoso, une, as, pessoas, que, estavam, adiante, agora, está, na, nossa, cara, ali, falando, conosco, mas, tem, tanta, coisa, que, as, pessoas, andam, na, rua, tropeçam, não sei, como, não, cai, é, é, dia, inteiro, vício, não, poderemos, deixar, que, os vícios, tome, conta, da, nossa, caminhada, desse, nosso, caminho, e, nos, escraviza, a, tecnologia, veio, para, nos, ajudar, e, não, para, escravizar, abandona, os, caminhos, da, viciação, emocional, principalmente, acabou, a, saliva, vamos, galgar, os, legaos, que, nos, vai levar, a, um, patamar, da, vida, superior, de, nós, mesmo, quem, não, doma, as, más, inclinações, companheiro, torna-se, vítima, do, desregramento, a, que, elas, conduzem, esses, são, os, caminhos, e, quanto, ao, equilíbrio, Jesus, diz, no, evangelho, a, minha, paz, vos, dou, a, minha, paz, vos, deixo, olha, que, interessante, o, evangelho, companheiros, é, é, a, base, de, todo, nosso, equilíbrio, interior, quando, nós, damos, abertura, para, isso, eu, equilíbrio, gera, harmonia, e, a, harmonia, gera, a, por, isso, organizando, a, nossa, agenda, a, fim, de, que, possamos, ganhar, tempo, com, propriedade, cada, tarefa, deve, ser, exigida, exercida, no, seu, respectivo, momento, nós, acumulamos, tarefas, e, tarefas, e, no, fim, não, fazemos, nenhuma, e, quando, fazemos, fazemos, metade, por, isso, cada, coisa, no, seu, lugar, cada, coisa, no, seu, tempo, o, tumulto, na, realização, não, apenas, prejudica, ordem, mas, também, a, sua, qualidade, um, após, outros, com, calma, e, continuamente, realizar, os, seus, deveres, os, deveres, existem, e, para, isso, tem, que, haver, o, equilíbrio, para, chegar, nos, objetivos, as, mudanças, as, mudanças, precisamos, estar sempre, de olhos, abertos, Jesus, no, seu, evangelho, nos, convida, quem, tem, olhos, que, veja, quem, tem, ouvidos, que, ouça, isso, quer, dizer, preste, atenção, preste, atenção, vamos, acalmar, os, nossos, anseios, de mudanças, constantes, estamos, toda hora, mudando, hoje, não sou, mais aquele cara, de ontem, amanhã, não vou ser, ou de hoje, quem, vou ser, eu, Deus, nos, nos, colocou, no, melhor, lugar, para, que, possamos, progredir, moral, e, espiritualmente, não adianta, querer, trocar, de marido, e, nem, de mulher, mudar, desse, para, aquele, emprego, nós, temos, o, direito, de, fazer, isso, mas, sempre, há o retorno, as mudanças, devem ser feitas sim, mas, dentro, da sabedoria, discernimento, abalizando, os objetivos, o lar, que tens, o trabalho, em que te encontras, a cidade, onde, residimos, são, oportunidades, de treinamento, para, nossa evolução, pedra, que rola, não cria limo, como, diz o, ditado, quem, sempre, está, de mudança, não, amadurece, nem, realiza, coisa, alguma, cumpre, então, meus irmãos, a tarefa, de onde, nós, estivermos, e, no aumento, próprio, após, acuada, meditação, possamos, tomar, o rumo, definitivo, sempre, usando, o nosso pensamento, abalizado, nas lições, de Jesus, paciência, paciência, é a virtude, que vai, nos auxiliar, na conquista, dos bens, do corpo, da alma, e, da sociedade, ela, ensina, a técnica, de como, se deve, aguardar, quando, não, se pode, ter, imediatamente, o que, deseja, jamais, nos, irritemos, paciência, vai, nos auxiliar, a, tudo vencer, não, vou, continuar, porque, a hora, já foi, mas, vamos, ficar, numa, pequena, parte, e, lembrei, aqui, de, uma pequena, história, talvez, conhecida, de, vocês, que, eu, ouvi, lá, no, programa, da Ana Maria, e, achei, muito, divertido, conta-se, que, um, círculo, um, 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 faltava, um, pedaço, faltava, um, pedaço, ele, reclamava, porque, todos, rodavam, com velocidade, enquanto, e, então, ele, saiu, pelo, mundo, procurando, essa, parte, que, lhe, faltava, e, nesse, rodar, lento, dele, em busca, de, encontrar, aquele, pedaço, que, lhe, faltava, ele, olhava, a natureza, ele, via, as, árvores, ele, via, flores, ele, observava, as, montanhas, o, vento, lhe, tocava, e, ele, se, tornava, feliz, apesar, da, falta, daquele, pedaço, mas, nessa, busca, constante, ele, achou, o, pedaço, que, lhe, faltava, e, coloca, que, vestiu, certinho, e, aí, ele, andou, mais, rápido, com, mais, velocidade, árvore, mas, aí, nessa, velocidade, ele, não, via, mais, as, flores, ele, não, via, mais, as, árvores, as, montanhas, o, céu, colorido, ele, apenas, ficou, sendo, um, aro, um, círculo, igual, os, outros, que, passava, pela, vida, em, velocidade, observemos, companheiros, a, lição, muitas, vezes, aquele, braço, que, nos, falta, aquele, olho, que, não, enxerga, é, a, benção, de, Deus, para, que, possamos, ver, a, do, espírito, porque, na, velocidade, muitas, vezes, não, alcançamos, os, objetivos, e, passamos, a, vida, como, alguém, que, corre, quem, tem, olhos, que, veja, quem, tem, ouvidos, que, ouça, e, eu, prometi, para, minha, esposa, que, ali, está, que, eu, ia, ler, a, mensagem, do, dia, que, a, alzalina, começou, mas, eu, quero, encerrar, o, nosso, bate-papo, desta, manhã, com a, mesma, porque, ela, fecha, com, chave, de, ouro, todo, esse, momento, que, nós, tivermos, de, falar, das, coisas, de, Jesus, lembrando, a, magendoura, segue, confiante, lutas, conflitos, perturbações, por, vezes, é, possível, que, nos, sintamos, à, frente, do, mundo, qual, se, estivesse, num, marto, mutuado, guarda-te, da, embarcação, da fé, e, segue, na, rota, que, te, cabe, percorrer, Deus, está, no, leme, age, confia, em, todo, instante, confie, em, no, que, faz, pensa, em, Deus, Deus, no, que, vive, ama, a, Deus, no, que, acontece, Deus, faz o, melhor, tudo, que, tem, é, benção, de, Deus, muita, paz, a, todos, Obrigado.